Você comentou que você estava num período difícil da tua vida. Você acredita que esse pensamento negativo que estava talvez atrapalhando um pouquinho e alterando teus níveis hormonais pra você ter um ciclo 60 dias sem evoluir? Será que isso não pode ter efeito? Com certeza eu tava saindo do meu primeiro casamento. Era um dos períodos de mais estresse que eu tive na minha vida. Estresse físico, estresse emocional, estresse financeiro, porque quando você tá rompendo uma relação, tem todos esses fatores que vão junto também. E uma das coisas que eu tento colocar muito pras minhas meninas é eu era uma tentante inconsciente, porque eu trabalhava uma média de 14 horas por dia. Quando eu almoçava, era aquela coisa em pé, na copa, em 5, 10 minutos, porque a consulta já tava atrasada e já tinha um outro paciente esperando. Então não adiantava eu encher minha mão de nutriente, de vitaminas e colocar pra dentro, sendo que eu estava estressando o meu corpo, estressando o meu organismo. Então eu achava que eu era saudável, porque eu me alimentava bem, tomava suplementos e fazia atividade física. Mas o cabelo caía e tudo aquilo, né? O nível de estresse, de libido, alteração de sono, emocionalmente deprimida, porque vivendo todo esse contexto você não consegue estar bem, né? E aí, no outro momento que eu queria engravidar, era o momento que eu tava no meu segundo casamento, num reencontro depois de 20 anos, né? Numa fase muito boa da minha vida, numa fase muito feliz da minha vida. E aí, automaticamente, os nossos hormônios mudam a produção, né? Esse ponto é importantíssimo. Por quê? Porque você já tinha, como você comentou, você já tinha uma alimentação, talvez, sem glúten, sem outros tóxicos, porque você é nutricionista, mas já estava tendo uma boa alimentação. Então, não é só a alimentação o que a gente tem que focar, quando nós vamos cuidar dessa paciente com baixa reserva ovariana. Isto é um ponto que minhas consultas demoram duas horas, duas horas e meia, e às vezes dizem meus colegas, falam, o que você faz em duas horas e meia? Eu falo, olha, eu preciso saber. Eu pergunto até, você é feliz no teu trabalho? Você vai ao teu trabalho com vontade, ou você vai querendo voltar? Por quê? Porque esses pequenos detalhes, o marido, saber, bom, a frequência de relações, por que tem uma vez a cada 15 dias, viaja muito, não viaja, dormem bem, não dormem, tudo isto faz realmente uma diferença muito importante no resultado final. Faz diferença na quantidade de semen, faz diferença na qualidade, faz diferença em todos aqueles hormônios. Eu já tive pacientes que vieram, ela ainda tem um embrião, ela transferiu um embrião, não engravidou. Temos outro embrião que tem biópsia, ou seja, um embrião com biópsia, sabendo que ele é muito bom. Mas ela, quando veio para transferir, ela estava uma pilha de nervos que era... Eu percebia realmente que qualquer coisa que eu fizesse, ela não conseguiria receber aquele embrião. Ela estava com uma liberação de adrenalina constante, com os problemas da empresa dela, da empresária, dificuldade importante nesse momento. E eu percebia, realmente, falei, olha, eu preciso que você esteja bem e tudo centrado, para que você consiga receber aquele embrião. Porque é tanto na produção daqueles folículos, porque eu posso ter uma reserva ovariana baixa e outra alta em diferentes momentos, um pouquinho do que a gente conversou já, né? Porque, então, também acontece na receptividade do embrião. Se a gente tem uma liberação hormonal que está totalmente fora do melhor momento para você engravidar, você não vai engravidar, né? Até podemos colocar o embrião, mas se ela não tem todo esse equilíbrio alimentar, emocional, atividade física, tudo isso, não vamos conseguir, provavelmente, bons resultados. Apesar daqueles Apesar daqueles Apesar daqueles